Oi, tudo bom? Hoje eu vim ensinar pra vocês esse mel caseiro que, gente, deixa o cabelo muito alinhado, dá muito brilho, tira o frizz, deixa o cabelo bem selado e hidrata bastante. Eu espero muito que vocês gostem, a receita tá super fácil de fazer. Já deixa teu joinha e agora bora lá pro passo a passo da receita. Essa receita, ela vai agir como uma selagem caseira, tá bom? Então, pra começar, a gente vai adicionar três colheres de sopa de açúcar. O açúcar é altamente humectante, combate o ressecamento, dá brilho, maciez, diminui o frizz, previne pontas duplas, repara danos, ele também controla o pH do nosso cabelo e, com isso, deixa as cutículas bem saladinhas, tirando o volume e deixando o cabelo bem alinhado. E o próximo ingrediente é uma colher de sopa de café em pó solúvel. O café fortalece os fios, combate o envelhecimento dos cabelos, dá muito brilho e sedosidade. Agora, vou adicionar duas colheres de sopa de água mineral e vou levar ao fogo até derreter o açúcar e virar um melzinho. Se vocês notarem que o mel ficou muito grossinho, pode colocar um pouquinho mais de água, tá bom? E depois que o açúcar derrete, vira um mel de café. Aí, gente, eu adicionei uma colher de café do óleo de semidilínio, que vocês podem trocar também pelo óleo de argã ou óleo de azeite de oliva extra virgem. Funciona super também, tá bom? Mas o semidilínio, ele é emoliente, ele é hidratante, ele ajuda a repor nutriente nos cabelos e dá muito brilho, além de devolver a elasticidade dos fios. Misturei tudo e, em seguida, eu levei pra um potinho onde eu deixei armazenado o meu melzinho. Pra toda vez que eu quiser utilizá-lo, ele tá lá guardado. Gente, não deixem na geladeira, tá bom? Pois ele vai endurecer. Gente, essa é a receita que eu quis ensinar pra vocês, só que eu resolvi mostrar como que eu preparo a minha misturinha, tá? Eu gosto muito de pegar uma colher de sopa do mel e misturo com um pouco de hidratação ou então creme multifuncional. No caso, eu amo misturar com esse creme e a Masterol. Gente, meu cabelo fica muito brilhoso e eu uso como uma hidratação qualquer mesmo, tá? Lavo meu cabelo com shampoo, tiro o excesso de água com a toalha, aplico essa misturinha em todo o comprimento do meu cabelo, enluvando bem. Deixo hoje por 15 minutos, depois eu me enxago, passo um protetor térmico e finalizo com uma escova. E, gente, meu cabelo fica tão brilhoso! Fica muito hidratado, muito macio, ele fica um liso muito bonito. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais dicas fáceis, deixa teu joinha aqui, tá bom? Compartilha com as amigas se quiser, regrava no teu canal. Um beijo, obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!